E eles cancifam no hype, tô cozinhando a pedra no pipe O pai que tem as minaga, tá no chat Mike, cura bem mais que mete ou late Recorde nós bate, cordão dezoito que late Sei que nessa rua aqui é checkmate E por isso sente ódio, ó que faz parte Tô parte, vamos curtir essa party Odeio playboy, mas amo as partes Mano, olha minha banca avançando As bunda rebolando em evento me contratando Mano, tudo fazia parte do plano Eu disse que cês ia me ver brilhar esse ano Mano, olha o espaço que eu tô conquistando Quem me criticava hoje tá me respeitando Mano, olha o topo nós alcançando Botar isso, montando em nós, tô mutuando O que é feio, nunca vai comer uma Marquesine Com o bagulho do seu bolso, mano O Joe Tirado do Pelo é de Lamborghini, tipo o carro Ferrari Sabe o meu mano, não é Felipe Gaspari É o mano do Cate que tá na gravação, então agora se prepare Sabe o meu camarada Olha só que eu te dou um gancho O bagulho é doido, cê sabe que hoje Você não vai aguentar com tua arpente Porque o bagulho é doido Tá ligado mano, cê toma é trouro Fumando um cigarro, mano, o meu Joe te mato Depois eu vou fumar logo um alboso Aí meu mano falou de Lamborghini, pagou de Playboy Com esse razão na sua calça, cê toma rola de calói Aí moleque eu falo, eu falo Parteiro, com a camisa do bairro na sessão Eu vou tacar o peru, na mulher do talemão Tá ligado meu mano, tem mais dois versos pra te matar E agora eu chego, parceiro eu vou te gravar Meu mano, eu falo parceiro Falou até da Marquezine Só que você é um viado Tá ligado com a mulher de biquíni Já vi que eu tenho a filha, sua irmã E você apanha até amanhã Graça desses caras que falam que é o rap E pode até passar isso nas letras Minha calça é rasgada Só que é a única que eu tinha na minha cabeça Na moral, meu mano, podia ser minha irmã lá na pista Infelizmente, era o Traveto da Altonoreta Não, mano, eu falo aqui sem futuro Viu o bagulho e ficou até de pau duro Não, fiquei de pau duro, cê sabe que beat é esse, mano Que eu já me apronto Não era Traveto da Paulista Cê que tá com reto aqui porque ela que roubou o seu ponto Aê, meu camarada Sabe que agora você vai perder a linha Descebe sua cabeça e rozo ela Igual lá no ponto você roda sua bolsa Colar na bolsa, meu mano Aqui você está putido Ponto na Paulista de putoboy O seu lá na Augusta de puta está garantido Pode colar, essa é real por 3 horas pra te enrabar Faz barulho pra batalha Aê, porada de rima, votação, certo? Barulho pra cima de Arcângel Barulho pra cima de Bagas Aí com vontade família Arcângel Bagas Você é vacilão, imagina nessa parada Unica, capa da cabeça, imagina a cueca dessa treada Então pega essa flousada Você é o lixo, mano, entendi a pegada Vou te falar, aí meu mano Aqui eu sou eficaz Então quer dizer que a camisa do Bayern é lá do Bright Boa Aí meu mano, eu falo Não vem pagar de mano Porque no começo cê tava de Lamborghini aí desplanando De Lamborghini, sabe meu mano, você é mãe bruto Não importa se é original Do prazo que importa é cumprir meu corpo Aê, tá ligado, mano, cadê sua ideologia? Só tem castação de ultima, turma Se eu tenho um pique de poesia Aê, nem ritmo, sabe meu mano Aqui eu te atropelo, o bagulho é doido, meu mano Eu nunca me desespero Falou de cueca freada, cê sabe meu mano Vou só arrombado, não é cueca freada Igual eu falei com carro, hoje você vai morrer atropelado Pide o ideologia, mano Você é uma fraude, falou da minha irmã Se eu falar o que eu fiz, caso eu ganhava em um round Tô sendo até tranquilo Pra você não chorar e falar depois que foi vacilo É, que foi vacilo, sabe meu mano É essa parada Eu prefiro passar uma visão do que ficar arrancando risada Mas fazer o que? Se eu fazer a brincadeira, eu não vou criticar Sabe meu mano, que se falar hoje, mano Pra você, nem vai dar Na moral, meu mano Eu corto sua cabeça com a voz Sua visão é igual do Mas o mano ali falou que era o Joey Acabei com a sua vida Pode desistir, que a batalha já está perdida Não está perdida, cê sabe meu mano Eu faço na levada Ainda bem que tá gravando É pro YouTube, cê ganhou de mim Só com decorada Aê, vamos fazer o que? Aqui no style, cê não desenrola Refronte o bagulho que eu falo Meu mano, foi style bom, você nunca elabora Na moral, eu vou falando Parceiro, você é escroto Ele é o arcanjo É o cupido Nunca tirou uma flecha na bunda dos outros Carralho Mano, nunca comeu ninguém Antes de vir pra batalha Perde a virgindade Vai além Mais uma vez, cê vem com essa Cê é escrota Fazer que cê mandou Só decorada E ele fez Acabou, manda outra Tá muito além do seu limite Sabe meu mano, eu vou te arregaço E hoje eu não vou nem pedir seu palpite Terceiro 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 Roda cultural Só em 5 caniquila É batalha da onde? Roda é do vila Roda cultural Só em 5 caniquila É batalha da onde? Roda é do vila Falou que eu tenho decorada Você que traz nenhum balde Antes de vir pra batalha Ficou mais de 5 horas Lá na lan house Assisti o YouTube Mano, eu red tube Foi expulso e foi fez Eu consegui terminar a rima Agora cê prova que você é um fracote Na verdade eu não tava lan house Eu ouvindo o rima Eu tava jogando E hoje eu te dou um headshot Aí, ô meu camarada Cê sabe meu mano Olha só No sapatinho Te matou com uma granada Jogou a caia e mandou no chat Boa, passarinho Na moral, eu falo Aqui eu vou além Dinheiro pra jogar o joguinho Cê tem Mas pra comprar cueca Não tem Carralho Eu vou te explicar Aí, meu mano Melhor que cê faz É ir pra lan house E jogar Você quer gastar Perante os ouvintes Na verdade, meu mano Eu te falo Aqui é o seguinte Eu vou até repetir Meu parque Cê fala isso Perante os ouvintes O dinheiro que eu tinha gastei Com a sua prima Com a pílula do dia seguinte Aí, meu mano Eu falo Parceiro Aqui cê não foge Ela não dá pra moleque Que tem o disfarçado Da capa do Harry Potter De cabelo escroto O seu barbeiro, meu mano Ele devia tá morto Eu nem tenho barbeiro Cê sabe, meu mano Seu vento já é muito previsível Cê falou de capa do Harry Potter E o seu talento fica invisível Aí, meu camarada Cê sabe Sua morte hoje vai ser trágica Pena que pra ganhar de mim Só tem acesso decorado E não faz mágica Faz barulho pra batalha Aí, família Por ordem de rima Para o bichinho Barulho pra quem curtiu As irmãs de Bagas Barulho pra as irmãs de Arcandio Aí, barulho pro Bagas Barulho pra as irmãs de Bagas Barulho pra as irmãs de Bagas